O alho poror desidratado é de sabor único e é uma ótima opção para acrescentar um toque especial de sabor a seus pratos além de possuir um alto teor de nutrientes, vitaminas e minerais semelhantes ao alho comum como as vitaminas A, C e do complexo B como também antioxidantes oferecendo diversos benefícios para a saúde possui também efeitos anti-inflamatórios e diminui os índices de açúcar no sangue O alho poror desidratado é feito a partir de uma hortaliça chamada alho poror muito saborosa e crocante, parente do alho e da cebola é muito querido e usado por grandes chefes da gastronomia e o alho poror para se tornar desidratado ele passa por um processo moderno que retira a água de legumes e vegetais mantendo suas características naturais é um ingrediente bastante fácil de encontrar em nosso dia a dia sendo indicado inclusive para quem não aprecia muito a cebola devido a seu sabor mais suave e melhor aroma O alho poror é um poderoso desinfetante auxilia na expulsão de vermes reduz a pressão alta auxilia na dissolução de cálculos renais tem efeito tônico para pessoas enfraquecidas e previne gripes e resfriados O alho poror é ideal para molhos à base de manteiga cogumelos frescos, sopas, saladas, tortas salgadas, risotos assim como caldos de todos os tipos pode substituir a cebola e deixar as preparações mais suaves além de engrossar levemente o caldo de suas receitas é 100% natural, sem açúcar apenas um ingrediente o alho poró livre de corantes, aromatizantes e conservantes artificiais se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais temperos, castanhas, oleaginosas e chás para deixar a sua alimentação muito mais saudável não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo e até a próxima